Nos últimos 20 anos, os países do Golfo Arábico emergiram como um novo centro de gravidade no Oriente Médio. Isso se deve ao seu grande dinamismo, proveniente de seus vastos recursos financeiros e de suas enormes reservas energéticas. O Catar se distingue dos demais países do Golfo Arábico por apresentar vantagens comparativas. É dono das terceiras maiores reservas mundiais de gás natural, é o maior exportador mundial de gás natural liquefeito, apresenta uma coesão social interna importante e conta também com uma riqueza infinitamente maior que o número de sua população. O Brasil e o Catar estabeleceram relações diplomáticas em 1971 e este ano nós celebramos 10 anos da abertura da Embaixada Residente em Doha. O Catar tem grande interesse no Brasil e considera o nosso país primordial para sua inserção na América Latina. O Catar também é o país do Oriente Médio com o qual dispomos de diálogo mais fluido em nível de chefes de Estado. O ex-presidente Lula visitou o Catar durante sua gestão por duas vezes, a presidente Dilma Rousseff visitou o Catar em novembro do ano passado e o ex-emir do Catar e sua esposa visitaram o Brasil em 2013. Em novembro do ano passado, a presidente Dilma Rousseff visitou oficialmente o Catar. Foi a primeira visita oficial da chefe de Estado brasileira a um país do Oriente Médio e também a sua primeira visita ao exterior depois de reeleita. A chefe de Estado brasileira pôde encontrar-se com o Emir Tamin, que é o chefe de Estado Catari, e, nas suas conversações, decidiram elevar o nível do relacionamento bilateral a um novo patamar. Os dois chefes de Estado estabeleceram como áreas prioritárias do relacionamento as áreas de energia, esporte, educação, comércio e investimento. Na última década, o comércio bilateral cresceu quase 800%. No ano passado, o comércio Brasil-Catar atingiu a cifra de 1 bilhão de dólares. Apesar de significativo, há muito espaço para crescimento nessa balança comercial, que, desde 2012, apresenta-se levemente deficitária para o Brasil. Há um grande espaço para se aumentar a presença comercial do Brasil no Catar, porque nós somos apenas o 18º fornecedor oficial do Catar. As nossas exportações para o Catar representaram apenas 1,3% de todas as exportações cataristas no ano de 2014. Não há que se perver de vista, também, que o Catar é dono de um dos maiores fundos soberanos do mundo. Há estimativas de que o fundo conte com 260 bilhões de dólares. Figura-se aí uma grande oportunidade para o Brasil de atrair recursos deste fundo soberano para realizar investimentos no Brasil. A cooperação esportiva é também uma área interessante para o desenvolvimento das relações bilaterais. Em 2014, nós sediamos a Copa do Mundo de Futebol e o Catar sediará a Copa em 2022. Há aí, então, um grande espaço para se trocar informações e experiências, tendo sempre presente que o Catar foi o país que enviou a maior delegação à Copa do Mundo de 2014 no Brasil. A Copa do Mundo de Futebol